Divulgação Solidária e dessa vez a gente está aqui em Santo André, no município de Santo André. Lembrando, a Divulgação Solidária tem a parceria do canal do Ocimar.com e também da www.radioparadisefm.com Então você vai poder ver esse tape tanto na Rádio Paradise, no canal da Rádio Paradise e no canal do Ocimar.com Bom, hoje a gente está aqui, eu estou aqui com uma pessoa muito legal, muito especial, que ela está fazendo um trabalho lindo, maravilhoso e a gente está aqui para divulgar esse trabalho. A gente está aqui no Doll Lash. O que é Doll Lash? Bom, quem que vai me explicar aqui é ela. Ela que é linda, maravilhosa, está aqui, né? Tudo bem? Tudo jóia. Eu esqueci o nome dela, qual que é o nome do seu nome? Jennifer. Ah, Jennifer. O seu nome é Jennifer. Jennifer, esse espaço aqui, o que é esse espaço aqui do Doll Lash? Muito obrigada, viu, pela oportunidade de estar falando do meu trabalho. Sejam muito bem-vindos. O Estúdio Doll Lash nada mais é, trabalhamos com extensão de cílios e designer de sobrancelha. Em tempos que a gente cobre o sorriso, nós evidenciamos o olhar, né? Pois é, pois é, exatamente. E aí, como que você atende com hora marcada para as pessoas? As pessoas podem vir, tem um WhatsApp que a pessoa entra em contato? Como é que é? Isso, nós atendemos somente com horário marcado, tá? Tem o número do meu WhatsApp, que é 011-98285-5239. Fala mais devagarzinho para eles decorarem. 98011-98285-5239. Nós também temos as redes sociais, que é arroba Doll Lashes, Doll underline L Lashes. Vai tudo aparecer aí na sua telinha, né? Isso, isso. Tem todas as redes sociais, as páginas no Facebook, para vocês acompanharem o trabalho. Acho que a maioria da mulherada conhece já o que é extensão de cílio, que é para se livrar do rímel e Curvex. E você já acorda linda, maravilhosa e facilita no seu dia a dia. Aqui você só faz extensão de cílio ou faz mais alguma outra coisa? Não, eu sou especialista em lash designer. Eu sou especialista em extensão de cílio e sou designer de sobrancelha também. Ó, então vem você também para dar o lash aqui, fazer teu cílio. Vem, vem, a gente está te esperando aqui. Jennifer, qual é o endereço pessoal via aqui? Nós estamos localizados na Grande ABC, Santo André, exatamente na rua Carijós, número 2271, dentro do estacionamento Campana, ao lado do Mini Extra. É bem fácil de encontrar. Mas lembrando, você tem que marcar o horário, tá? Não pode chegar aqui de repente. Você marca o horário pelo WhatsApp, que vai aparecer aqui embaixo da sua telinha, ou redes sociais, que a Jennifer marca um horário para você, tá bom? Isso mesmo, muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, vem, 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 vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho